Não, não, eu não posso fazer isso, eu não quero, eu não vou matá-la, mas é preciso, pelo bem da nossa crença, você sabe que se não sacrificá-la, como podemos dar sequência ao plano, hã? É verdade, sem ela, sem ela o nosso plano vai de água abaixo, né? Mas o que eu tô dizendo? Isso não faz o menor sentido, ninguém pode querer matar a própria namorada por um ritual religioso, isso não tem o menor cabimento, e eu não vou fazer isso nem agora nem em época alguma, calha a boca e apenas dê sequência com o plano. Não, não, e você precisa admitir pra sua família que você precisa de ajuda, antes que você faça mal as pessoas que você ama, pessoas que você ama, ninguém te ama, aliás, nesse mundo todo mundo se odeia, é um mundo hipócrita, é um mundo selvagem, onde as pessoas só pensam em si, e é por isso mesmo que a gente precisa dar sequência ao nosso plano, pra acabar com tudo isso de uma vez. Vamos garoto, não seja covarde agora, mate-a, não, não, e nada garante que esse plano vai dar certo, é, as pessoas podem mudar, assim como você pode mudar, assim como você pode dar sequência ao plano, não, eu já disse, eu não vou fazer isso, e você também, pelo amor de Deus, não faça mal as pessoas, as pessoas que nós amamos, antes, antes que você faça mal, e acabe de vez com as nossas vidas, acabar com as nossas vidas. Que vida, você não tem mais vida, você já está morto por dentro, ou será que não? Não, não! Não, 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 não! Obrigado.